Já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho Minha prima está chorando aqui Bora galera, já deixa o like, se inscreva e ativa o sininho Eita poxa, já tem um bocado de bicho aqui Deixa eu dar uma empurrada aqui Hum, já posso virar, vou virar a área Como é ruim, como é ruim ter uma squid Uma squid apareceu do lado Eu vou ficar na neve A neve está dormindo mais o alimento Mas aqui só tem as moças Deixa eu virar o Leão e o papai neve Deixa eu dar uma comida aqui nesse negócio Aí, agora eu porquê Agora eu vou virar aqui Tá poxa, até da aranha Oi aranha Deixa eu me alimentar um pouco Eu quero me alimentar Só perda da vida Eu não, eu vou fugir Tá todo mundo lá sugando Sai Ai socorro Ah, eu caí perto do negócio Eita poxa, o bicho me deu um golpe Ah Oh, tem uma prega que vai evoluindo aqui Ah, ninguém foi peça pedra Vacilou, fatiou Vacilou Fatiou He 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 Já foi Pronto O porco me mata O porco me mata O que sacanagem o porco me mata Eu não sei não Um porco matando topeira Eita poxa Você não vai me pegar Nem tenta Eu sou muito mais rápido do que eu sou Que bicho é esse? É um puma Eu quero ele Eu quero ficar perto dele É um É um É um É um Sei lá o que é Outrex Pô, eu sou tão velho Deixa eu comer tudo Deixa eu Eu não come Tchau Valeu Valeu Cheguei aqui Eu cheguei nessa Cheguei aqui Cheguei chegando Bagunçando A zona E ele tá atacando fogo Ah, vem aqui Ah, vem aqui Ah, mas eu sou do mesmo Ah, morra, morra, morra Morra Eu tenho pena Porque eu sou uma águia Eu tenho pena